Enterre meu corpo em qualquer lugar, que não seja, porém, um cemitério. De preferência a mata, na gávea, na tijuca, em jacarepaguá, na campa, em letras fundas, que o tempo não destrua, meu nome gravado claramente, de modo que um dia, um casal desgarrado em busca de sossego ou de saciedade solitária, me descubra entre folhas, detritos vegetais, cheiro de bichos mortos, como eu. E como uma longa árvore desgalhada levantou um pouco a laje do meu túmulo, com a raiz poderosa, haja a impressão de que não estou namorada. Não sairei, prometo. Estarei fenecendo normalmente em meu canteiro final. E o casal repetirá meu nome, sem saber quem eu fui, e se irá embora, preso à angústia infinita do ser e do não ser. Ficarei entre ratos, lagartos, sol e chuva ocasionais. Estes, sim, imortais. Até que um dia, de mim, caia a semente, de onde há de brotar a flor, que eu peço que se chame Papáverum milor. Ficarei entre Time